Olá, você que clicou nesse vídeo, tudo bem? Espero que sim. Você está no canal Regis, arroba, Cegos Online. A gente se encontra por aqui. Eu, Regis Aguiar, hoje venho com uma denúncia do Gustavo Nunes. Ele é pessoa com deficiência visual, morador da cidade de São Paulo. E ele nos relata que vem enfrentando um problema com a Associação Adeva, que atende pessoas com deficiência visuais de São Paulo também. Ele nos relata que no ano passado ele efetivou uma inscrição, um determinado curso. Ele começou a fazer esse curso e, numa das etapas do curso, ele teria que realizar uma prova online. Até aí tudo certo. Só que ele enfrentou uma dificuldade no site da Adeva. Ele não conseguiu realizar essa prova. Tentou por duas ou três vezes. Foi prejudicado, sim. Ele nos relata, né? Ele não conseguiu concluir essa etapa. Então, ele foi até a direção tentar resolver, né? E o que fizeram com ele foi remover ele do grupo e excluir ele do curso. Agora, em 2023, ele de novo fez sua inscrição, ligaram para ele, efetuaram o seu cadastro, pediram seus dados, tudo certo, tudo bonitinho. E o curso se iniciou, ele ficou sabendo e não foi chamado. Aí, ele ligou lá, teve uma conversa com o presidente da Adeva. Ele nos enviou a gravação dessa conversa. E a gente vai mostrar para vocês tudo na íntegra. Mas, antes disso, eu peço que você já deixe aquele like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, se puder, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Solta a vinheta, produção. Regis Arroba Cegos Online Estou entrando em contato com a Adeva. Alô? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Marquiano. Pode falar, Gustavo. Então, é que eu gostaria de saber que o curso da... Eu me inscrevi para o curso da Adeva e eu fiquei sabendo que já começou, né? E vocês já mandaram até conteúdo e não apareceu nada aqui para mim. Não, você não foi inscrito, Gustavo. Sim, mas por quê? Porque eu liguei para a Rosana, ela pegou o meu cadastro, o meu telefone, o e-mail. Sim, sim. Tudo bem? Sim. Gustavo, infelizmente, às vezes a gente faz escolhas na vida. E essas escolhas acarretam em consequências depois. Você teve um péssimo comportamento no curso anterior. Você faltou com respeito à equipe, você faltou com respeito às pessoas, tá? Então, Gustavo, nós fomos obrigados... Essas atitudes que você teve nos obrigaram a não te incluir no curso novamente. Por mal comportamento. Eu espero que isso sirva para você refletir nos seus atos, nas suas ações e nas suas palavras. Eu sinto muito, a gente tente muito em ter que... Não, mas espera aí. Em nenhum momento eu faltei com respeito com ninguém. Eu citei ninguém. Eu apenas estava questionando falhas. A gente tem os áudios, Gustavo. Sim, eu também tenho. Eu também tenho salvo aqui. Eu estava questionando falhas no site. Só que tem maneiras e maneiras de você questionar. Sim, mas em algum momento eu faltei com respeito com alguém gritando, citando o nome de alguém, não. Não é gritando, mas você foi extremamente grosso, extremamente agressivo com as pessoas. Com que pessoas? Com que pessoas? Com que pessoas? Você foi agressivo com o grupo. Que grupo? Que grupo? Você foi agressivo com as pessoas, inclusive falando que a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Eu apenas questionei falhas no sistema e na prova, que inclusive me prejudicou, porque eu tive que fazer a prova três vezes. Questionar, Gustavo. Todo mundo tem direito de questionar. A gente é aberto a críticas, mas desde que essas críticas sejam feitas, sabe? De forma educada, de forma respeitosa. Entendeu? Então que isso te sirva para você rever as suas atitudes. Não, não, simplesmente eu vou atrás dos meus direitos, porque eu quero fazer o curso. Vocês não podem excluir ninguém de fazer o curso, né? Isso não é motivo de você excluir ninguém, porque isso aí, então a DEVA é uma associação que ela é ditadora, então. Não, não, a gente simplesmente... Vocês não são democratas, não? Aí não existe democracia, não? Vocês não aceitam críticas, não? A gente aceitamos críticas. Então, pronto, foi uma crítica que eu fiz pelo sistema que estava falhando e realmente estava. A gente não aceita mau comportamento. O sistema não estava falhando? Só me responde isso. Não, poderia até estar. Não poderia, ele estava falhando. Eu tenho amigos que receberam, tiveram o mesmo problema. Gustavo, é o seguinte. Para não perder o seu tempo e o meu, tá? O motivo é esse. Tá, então eu quero que você seja bem claro. Qual que foi o motivo que eu não fui inscrito? Foi mau comportamento. Ah, tá bom então. Então, ó, eu só vou registrar também, porque essa conversa está sendo gravada, tá? Tudo bem. Eu tenho todas as mensagens do grupo, inclusive eu não apaguei o grupo, tá? Eu tenho contato de vocês e eu vou procurar o meu direito, porque vocês não podem fazer isso. Excluir uma pessoa, ainda mais com deficiência, de fazer um curso. É um direito seu. Tá? Eu sei, é um direito meu e eu vou atrás, entendeu? E eu vou atrás. Tem um último dia para você. Qual o seu nome, por favor? Eu sou o presidente da associação. Ah, então você é o presidente, né? Bom saber que eu falei com o presidente, tá? Muito obrigado. Tá bom, um abraço. Então, vocês viram, né? O presidente da ADEVA, qual que foi a reação dele, né? Somente porque eu questionei falhas no sistema, né? No curso da ADEVA do ano de 2022. É, eles me removeram no curso porque eu questionei, né? Porque eu fui prejudicado, eu fiz a prova três, quatro vezes para poder a prova ser aceita. Questionei isso e eles me removeram. Este ano de 2023, o curso foi aberto novamente, fiz a inscrição e eles não me inscreveram. Agora é a pergunta, isso é correto? Excluir uma pessoa de fazer um curso, né? Para poder voltar ao mercado de trabalho? Isso é a associação ADEVA. Essa foi, então, a conversa entre o Gustavo Nunes e o presidente da ADEVA. E você, deixa aí nos comentários a sua opinião, se a associação ADEVA, ela está correta ou não. E se Gustavo Nunes, ele deve realmente entrar com a ação, procurar os seus direitos, né? E quero deixar aqui também o canal aberto ao presidente da ADEVA. Está se manifestando, né? Colocar suas considerações, né? A sua decisão sobre esse assunto. E para você que ficou até aqui, meus agradecimentos. Forte abraço. Cegos Online. A gente se encontra por aqui. Regis Arroba Cegos Online.